Volve os olhos a Cristo Soprano Se amarga as tristezas da vida Curvarem-te a fronte em dor Se amarga as tristezas da vida Curvarem-te a fronte em dor Templo a sua face de amor Fluirás na luta terrestre Maravilhas do seu doce amor Abre meus olhos quero ver Toda a verdade que há em ti Tendo em minhas mãos a chave do amor Livre serei em ti Senhor Silencioso espero em ti Pronto Senhor a te seguir Abre meus olhos quero ver Teu amor ao Senhor Ergo os olhos a Cristo Ele me inunda com amor O Senhor Legenda Adriana Zanotto